Oi, gente! Hoje eu vou trazer diquinha de protetor solar, diquinha, resenha. Gente, eu amo trazer nesse canal diquinha de protetor solar. Eu sou aquela pessoa que quando acaba meu protetor solar, eu testo outra marca de protetor solar. Nunca fico com a mesma, gosto de conhecer os protetores solares. Eu sou dessa forma, gente. Aqui no canal também tem vídeo de outros protetores solares, caso vocês queiram assistir. Bom, mas hoje o protetor solar que eu vou falar vai ser da Xseido. Gente, assim, essa marca eu me apaixonei pela Xseido. Já tem uns meses que eu comprei um protetor solar com cor esporte, assim, simplesmente eu fiquei apaixonada por esse protetor solar. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, aqui em cima, a resenha desse protetor solar com cor esporte da Xseido, que é maravilhoso. Vocês vão gostar, assistam, tá? E hoje eu vou falar desse daqui, da Xseido. Essa, gente, é o protetor solar sem cor deles. E é assim, tá nessa embalagem porque é uma edição especial da marca Xseido com a Tori Burst, que eu acho que é assim que eu pronunciei o nome dela. Então, por isso aqui tá amarelinho, mas logo, logo não vai ter mais, tá? Vai voltar à cor original, que é o azul, tá bom? Então, gente, eu precisava de um protetor solar sem cor pra estar usando, que o meu outro já acabou. Então eu decidi comprar esse. Ele é fator 50. Ele serve pra corpo e rosto. E assim, gente, o legal de tudo é que ele é resistente à água há 80 minutos. Eu achei super legal isso. E assim, eu tava lendo no site deles, assim, eu não entrei na água, fiquei 80 minutos, tá? Com o protetor pra ver como fica. Mas eu tava vendo um comentário das pessoas e as pessoas falaram que dura até um pouco mais de 80 minutos. Então assim, eu achei super legal isso. E muita gente, assim, comentando que gosta muito do protetor. E o protetor solar da Shiseido, gente, assim, uma coisa que super eu gosto é que ele não é pegajoso, sabe? Tipo assim, tem os protetores que você passa, então você soa e passa a maquiagem e fica meio pegajoso na pele. Nossa, eu detesto isso. E esse da Shiseido, ele não faz isso, gente. Assim, a pele fica maravilhosa, fica uma seda a pele, além de proteção. E eu comprei já o grande, sabe? Pra ter. Ele vem 150ml. E assim, gente, ele tem um cheiro que eu falo, gente, que protetor solar mais cheiroso. Não dá de ficar, assim, ó, cheirando de tão bom que ele é. E ele tem uma textura suave. Eu vou colocar ele aqui pra vocês verem. Gente, uma coisa que eu gosto sempre é fazer assim, ó, no protetor solar. Ele tem uma bolinha. Ó, então ele mistura. Aí a gente tá bem. Eu vou colocar aqui um pouco na minha mão pra vocês estarem vendo a textura, ó. Ele tem uma textura, assim, de creme, sabe? Como um creme hidratante. E tem essa corzinha que é meio de pele, sabe? Não sei. Ele é meio transparente. Uma cor assim. E olha, gente, ele é bem líquido e é, como eu falei, mega cheiroso. Eu vou passar ele aqui, ó, pra vocês verem. Não, vocês não tem noção. Além de proteger a pele, ele hidrata, ele ilumina a pele. Olha isso, gente. Olha como ele espalha fácil no rosto. Nossa, é tudo de bom. E ele deixa, ó, uma iluminosidade no rosto. Gente, eu pratico esporte com ele e ele não sai do rosto. Ele não deixa... Vou colocar mais aqui. Ele não deixa, é... Transpirar e, tipo assim, você vê o protetor escorrendo. Porque já aconteceu de eu comprar protetor e passar lá o bendito protetor. Tô fazendo exercício e tô suando e o protetor tá escorrendo. Esse não. Ele não escorre o protetor solar. Ele fixa mesmo na pele. Passar mais aqui. Vocês não tem noção de como a pele, ela fica sedosa, sabe, ó? Mas com iluminosidade. Nossa, é tudo de bom. Ó, ele ficou aqui na minha mão, ó. Eu vou espalhar aqui pra vocês verem novamente, ó. Ó como ele absorve rapidamente na pele. E ele deixa, gente, hidratado a pele. Gente, uma coisa assim que a vendedora me falou que eu super gostei é que o protetor solar tem refil. Ou seja, eu não preciso comprar a embalagem de novo com protetor. É só eu abrir aqui, comprar meu refil, jogar aqui dentro do meu protetor solar, sabe? Ter o meu potinho. Que eu não vou precisar pagar por ele, mais protetor. Porque toda gente paga, né? Então, se eu vou pagar pelo refil, o refil é bem mais barato. Então, assim, gostei bastante disso da X-Seito. Porque, gente, eu não me recordo de outra marca, assim, ter refil do protetor solar, sabe? Geralmente tem que comprar o de novo, a embalagem, tudo de novo. Aí você vai pro lixo, sabe? É sempre assim. Então, eu gostei muito disso, dessa opção. E, gente, eu tô amando esse protetor, sério. E, assim, às vezes, por exemplo, sábado, domingo, eu não quero fazer aquela rotina toda de skincare de manhã. Eu só venho, passo o protetor solar, gente, assim, e tá perfeito, sabe? Tô feliz. Meu rosto tá hidratado, tá protegido. Passa, assim, um blush, um batom, um rímel. Tô feliz, sabe? E fica lindo. Então, assim, gente, vale super a pena comprar o protetor solar da X-Seito. Gente, procura uma Sephora, testa no rosto de vocês, sabe? Vê a textura, que eu tenho certeza que vocês vão amar o protetor da X-Seito. E, gente, espero que vocês tenham gostado aí da resenha. Se vocês gostam, já curte o vídeo, comenta aqui embaixo qual protetor solar vocês usam. Se vocês usam também da X-Seito, se já usou, se gostam, comenta aqui que eu quero saber de vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal, que toda semana tem vídeo novo. Curte aí o vídeo, compartilha que vocês me ajudam. E muito beijo, até o próximo vídeo. Tchau!